E aí galera seja bem-vindo de volta para uma vídeo aqui no meu canal sou John Tassilva seja bem-vindo ao JLS replays do que você tá falando sei lá tá mesmo meio louco ah pelo amor de Deus tá de sacanagem a cúpula ali ó a cúpula é a cúpula que a gente queria que ela ali é uma cúpula primeiro uma cúpula primeiro lá eu não sei se vai ser fácil de entrar né mas a distribuição de combustível vamos lá a federa domina o mesmo essa merda distribuição de combustível em Boston a fome deixa o povo louco E aí o que é isso aqui é isso aqui para a gente dar uma olhada lá embaixo e o que que tem aqui o anda o nada ah eu achei isso que que se eu caísse e consegue passar não como assim passar como assim tá doido nem explorei para lá ainda cara e aí não chama atenção e aí 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 o louco eu posso voltar a sacanagem tá louco irmão nossa mano a sacanagem não Ah que isso velho eu não queria ter vindo para cá não mano queria ter nossa explorado mais lá cara silenciosa e fatal tá tá vendo agora perdi o local porque eu não explorei e mantém pensado para agachar E aí a cara fiquei triste agora hein Ok pelo amor de Deus mano Nossa eu fui muito burro velho Fica aí 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 o filho da mãe né Ah, 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 ah. Filho da mãe, cara. Foi... Péssima, péssima decisão. Aí? Ela dropou não sei o que é de um negocinho ali, será que ela dropou? Merda. Cadê sua? Ah. é só para deixar isso para lá sabe só para mandar os Snickers para lá caraca velho Não vou gastar minhas balas não, mano, acho que é louco Ah não, não vou gastar minhas balas não, filho Isso é louco, tio Sai fora, mano Cara, eu não falei besteira não, tá? Cara, eu vim parar dentro da cúpula, velho Muito da hora Isso é o quê? Como você sabe Primeiro, tem menorás decorativas na parede É uma parada judaica Em segundo, porque eu não peguei fogo do nada Não pegou fogo? Piada, só quem vai na igreja entende Só quem... Só quem vai na igreja vai entender essa piada, cara Esse lugar me traz muitas lembranças Minha irmã sempre me arrastava pra uma sinagoga Nunca pensei em você como uma pessoa de fé Mas gosto de ter vindo de gerações de sobrevivência Do dia do surto, você diz? Também E da inquisição E do holocausto A minha família sempre saia viva Sério? Aos trancos Aos trancos e barrancos Merda O trinco fica do outro lado Tá, pronto Baixamos a gasolina Agora é só voltar lá Ó, o Noridog Eu consigo passar aqui pra baixo Ah, Noridog Isso é incrível, mano Você tá aprendendo algumas coisas com a Ubisoft Vê, o Noridog Vê, Noridog Vê, Noridog Vou te falar umas coisinhas Certo Você tá aprendendo algumas coisas com a Noridog Com a Ubisoft, Noridog Te falar, Noridog Tá aprendendo com a Ubisoft Ô, tá aprendendo com a Ubisoft, Noridog Claramente eu conseguia passar ali de baixo, tá? É, é Eu queria ser trouxa não, mas Eu passo tranquilo ali de baixo Tá Desculpa falar, Noridog Mas o que é certo é certo, irmão O que é certo é certo, Noridog Eu consigo Passar tranquilo ali de baixo, tá? Eu consigo Ah, eu não queria falar isso Ó, achou um tanque Ih, já achamos, já achamos, já achamos Ah, que merda Tudo bem, tá do seu lado aí, pô Tá tirando É Tá vazio Que saco É E agora? Vamos tentar na garagem do tribunal Seria fácil demais achar, né, galera Seria muito fácil, velho Se estivesse aqui E já, né Mas E mais Noridog Vamos ser sincero Que até eu passo ali embaixo Ser sincero Você ainda reza? Às vezes Sério? Quando? Rezei quando saímos de Jackson Rezei no tomo luto de novo Às vezes eu Rezo um pouco pra mim mesma Te ajuda? Acho que me acalma Eu coloco as coisas em perspectiva É uma forma de lidar com luto Um jeito de Demonstrar respeito É um mundo Tá, peraí Agora Vamos discutir uma coisa Dina Onde a gente vai Por onde a gente vai sair? Ó Tá bom Tive uma ideia Tá bom Caraca, esse carro é muito difícil de controlar Isso que eu quero fazer Vai dar certo Primeiro, né Agora sim Vai sim Vai dar certo sim Soldado Miller Recebemos informações recentes sobre um esconderijo ativo da WNF Na esquina da Spring com a 5ª avenida Reúna todos os soldados ativos no seu setor E siga com urgência para o esconderijo Exceto todo qualquer Execute todo qualquer suspeito Limpe a área E aguarde a minha Chegar, né Tá bom Tá bom, chefe Isso aqui manda no bagulho aí, mano O que você acha disso? É alguma coisa nova Pra gente explorar, né Tá, depois a gente vê isso aí, tá Eu não tô interessado agora não Que isso? Ah, é uma Torá Uma o quê? É uma escritura, tipo Uma Bíblia judaica Minha irmã teria pirado com isso A que a gente usava no Novo México tava Chamuscada Beleza Bom Pelo menos não jogaram tudo fora Concordo, Tina Eles pensaram em alguma coisa, né Isso faz algum sentido, tá Tá Deve dar pra chegar na outra varanda com isso Eu vi isso, né Então Espero que dê mesmo Agora Isso é Isso é Isso Isso, minha L Uma coisa aqui Nos banquinhos Eu acho que não Não sei o que eu procuro ainda, né Né, Nory Dog A gente A gente é meio trouxa, né Meu irmão 5774 A gente tá no futuro Não trouxa É um calendário judaico Ah Dá pra dar uma pausa e ler, tá Sério, velho Sério, velho Sério, velho Tá Beleza, né Beleza, né Galera Saímos do lado de fora Que susto Que susto Tá bom Tira a cúpula da lista Partiu 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 Já vamos pegar mais um suprimento Antes de continuar Ah, concordo, hein Fia Nossa Vou até subir aqui em cima Pra ver se a gente pega alguma coisa, tá Aqui costuma ter coisa, hein Ó Uso Usa uma bomba Tá Caraca, que da hora, mano Achamos bomba agora Receita desbloqueada Ó Usa um kit médico Tá É, eu vi você aqui Ah, né É uma tomada Bingo Essa que tem um zibala Ah É que tem aqui Continuar explorando, né Galera É isso aqui Área do mapa concluída Beleza Cara É tão bom, cara No Meu Deus Como você faz isso É, pelo amor de Deus, menina Nossa, cara Fui Fui Ela aqui é assim, ó Aqui É que eu posso deixá-la aqui, né Ó E posso deixar Aqui Beleza Beleza Vocês viram aqui A criação de uma thumbnail No vídeo Tá Se eu gosto de jogo assim, ó Tá vendo Criamos a thumbnail do vídeo aqui pra vocês É isso Olha Olá Ok, mano Que isso, parceirão Sério, velho Vilão É isso, hein Você é vilão agora, irmão Parece o nome dele no começo lá Mas eu não lembro o que ele era Beleza Acho que já foi tudo Ah, você fala Lógico, né É, foi uma Ó, já foi tudo aqui Sem gasolina Tem mais lá em cima Tá bom Dá mais uma explorada Nossa, machucou a menina Pelo amor de Deus Ó, tem mais local pra lá Ah, vou pegar a estrela aqui, ó Tem mais local pra lá Pelo menos aqui é bem tranquilo Estranho, tá na quarentena E não ouvi caminhão Nem tiros e explosões Aí, loja de instrumentos velha Onde? Quer procurar uns mentimentos? Vamos, pô Nossa, tô dentro Nossa, que da hora, mano Se eu tiver fechado Eu vou ficar muito bravo Tu tá aberto, cara Imagina esse lugar quando ainda tava tudo intacto Nossa, esse da hora Nossa, é demais Nem me fala Deve dar pra montar uma banda só com essas paradas Você não sabe tocar coisa alguma Tô louco de novo Galera, depois eu vejo aqui, tá? Essas coisas ainda não me interessa não Mas me focar na história Se eu tiver alguma coisa legal De bilhete Eu leio, mano Essas coisinhas de cartinha de vilão Sabe, isso não é coisa Não é parte da história, cara Colecionáveis Saca só isso Da hora, Dina Toca, entendeu? Tendo uma guitarrinha pra me tocar aqui não Aqui, ó Até que foi interessante Ah, não Que isso, mano Pode admitir Eu te amo Tá bom, viu? Tá bom Deixava, mano Eu... De Tiet, que tal De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados Que ficavam atrás delas toda a vida Isso já não é o que eu faço? Ah... Parece que é Uhum Esse jogo tá sensacional, mano É Agora tá sendo o meu jogo favorito O jogo O melhor jogo que eu já joguei Tem um monte de disco aqui Tem estranha mania É... Estranha mania Parecido Tá bom A gente só ouviu essa banda mais de mil vezes juntas Eu só ouvi porque eu achei gatilho Pô, dá... Ó O que foi que não dá pra gente pegar aquela ali, velho? Uhum Tem uma sala ali que a gente não viu, né? Tem muita boa coisa aqui que eu esqueci Não, tem alguma coisa aqui dentro, ó Um violão, moleque Um violão Toca o meu fanóis aí, moleque Toca aí Nois, ele, caraca Daora, mano Não faço a mínima ideia como afina esse bagulho Não faço a mínima ideia como troca Não faço a mínima ideia como afina esse bagulho Não faço a mínima ideia como afina esse bagulho Não faço a mínima ideia como afina esse bagulho Acho que eu conheço a música, mano Ah, tá Foi uma música que o Joe cantou pra ela Por isso que eu tava me conhecendo, mano Não, 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 não Não, não, não Lembra daquela noite da fogueira? Claro Não, não, não Ah, tá Ah, moleque Que daora Ah, que daora I'll be coming for your love, okay Take on me Take me home I'll be gone Copyright Chegando Esse vale a pena, moleque Sei Aham e aí e aí e aí e aí e da hora velho aí no redog arrasou mano e aí 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 o o o o o o o o é moleque e até tava no final eu tô já tendo uma pausinha ali galera porque você vai ser também eu devia ter me beijado eu não pedi eu sou meio lerda eu sou meio lerdo Dina me desculpa você me perdoa você me perdoa Dina é a melhor a gente é o Dino você sabia que eu conheço um Dino o Dino se você viu isso mano comenta aqui se você assiste o canal mesmo comenta você vê essa referência aí Dino e a nori dog se foi incrível nessa parte agora nori dog eu não tenho nem que falar acho que já não tem mais nada eu acho que já não tem mais nada não tem mesmo eu tava vou dar uma volta aqui ainda na verdade eu gosto de alguma coisa aqui atrás galera você que vai dar outro lugar do mapa ah vai dar outro lugar do mapa tá o que que tem aqui em cima vou olhar que isso é é que teve problema com a janela quebrada na semana passada e teria perdido a maldita perna se a gente não tivesse corrido para levar ele de volta abraçar a serevena eu resolvi guardar um suplemento em alguns pontos do centro emergência para emergência futura as pernas quebradas e fixadas mancas na casa de arquivo que for é que você está indo para lá mesmo pode abastecer o suplemento no posto de controle 02 o portão quebrou fazendo a combinação com o código antigo do OSH-2 Alisson bom a gente achou mais alguma coisa que você é meio lardinha ou a gente larda comigo não hein Dina tem alguma coisa lá em cima cara essa porta abre lógico que não né porque abriria né Noory Dog porque eu conseguiria passar também no meio das folhas né Noory Dog o Noory Dog é tá tem nada mano que cacete velho eu vou entrar aí porque não é o que eu queria fazer mas tudo bem galera se vemos aqui no próximo vídeo deixa seu like comenta compartilha se inscreve no canal ativa o sininho tá muito bom esse jogo tá maravilhoso tá se inscreve no canal tá e é isso aí galera vou ficando por aqui é isso aí fui